Seja bem-vindo ao canal Orlando Mega Anúncio, né? E estamos para mais uma oferta aí E lembrando pessoal que esse anúncio é o da LX Aqui um Celtinha super top aí 2009, na cor prata Carro muito arrumado pessoal Carro bonitinho, já está com engate e reboque lá, né? Vocês podem ver Carro bem arrumado mesmo Por dentro, todo forradinho, né? E vamos para a descrição aqui Celta 2009, com ar-condicionado Proprietário P18000, né? Vidro de trava elétrica E mala elétrica, né? Aqui está o Zap, né? E pessoal O ano 2009, Flex Combustível, né? Está localizado em Aracaju.novo pessoal Aracaju.novo Esse super Celtinha aí, ó Todo forradinho, todo bonitinho, ano 2009, né? Dezoito mil pessoal Dezoito mil o proprietário perdeu esse carro, né? E não se esquece, se inscreve no canal aí Para receber as notificações E não perder as oportunidades do bom negócio, né? Vamos lá